Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem e espero do fundo do coração que o dia de vocês tenha sido abençoado. Quero agradecer aqui, em primeiro lugar, a Deus por mais um ano de vida. E, em segundo lugar, agradecer a cada um de vocês que mandaram felicitações para mim. Não consegui ainda responder a todos. Nunca imaginei na minha vida receber tantas felicitações pelo meu aniversário. Muito obrigado mesmo, gente. Vocês não têm ideia de como é bom receber esse carinho de vocês. É muito, muito bom. É algo surreal. Nunca imaginei na vida acontecer. Eu fico, às vezes, até espantado com o tamanho carinho. Muitas das pessoas, a maioria delas, que nem me conhecem pessoalmente, não têm um relacionamento comigo e, mesmo assim, têm um carinho enorme, um carinho tremendo. Eu acho isso algo maravilhoso. Vocês não têm ideia do quanto é gostoso você receber o carinho assim, desse jeito. É uma coisa surreal. Então, muito obrigado mesmo, de coração. Quem eu não respondi ainda, você pode esperar que eu vou responder, tá bem? É que, realmente, eu estou tendo muito trabalho no serviço normal ali, no dia a dia. Está, sim, realmente bastante. Eu não estou nem parado para almoçar, tá? É a correria ali na atividade o tempo todo. Então, assim que eu conseguir tempinhos, eu vou respondendo. Podem ficar tranquilos, tá? Não importa quanto tempo demore. Vou responder a todos. Recadinhos. Primeiro link da descrição, nossa página no Facebook. Precisamos chegar em 10 mil. Temos 3.600 pessoas, mais ou menos. Então, me ajudem. Chegando em 10 mil, o engajamento aumenta e a coisa começa a correr naturalmente, tá? Então, por favor, menos de um minuto você consegue entrar na página e curtir. É só clicar no link aí, tá bem? Segundo link da descrição, home office lucrativo. Parceria do canal aí. Últimas semanas. Aproveitem para que você possa adquirir conhecimento, fazer trabalho a partir da sua casa, com sua internet, seu celular, seu computador. Você vai aprender a ganhar dinheiro de casa. Pode ser uma renda auxiliar ou, de repente, se tornar a sua renda principal. Tudo vai depender do seu esforço. Clica no link, tire as suas dúvidas, tá? Você vai ter todo o material, todo o apoio necessário. Você vai ter grupos no Telegram aí onde você pode estar entrando e para desenvolver melhor o trabalho, tá bem? É uma coisa muito boa. Eu recomendo realmente. Hoje em dia, você pode ganhar dinheiro de diversas maneiras na internet. Tem diversos modos. Então, alguns deles eu estou postando lá no canal do Telegram, que está aí na descrição. Você pode fazer isso em alguns lugares gratuitos, outros são cursos pagos. Mas aí você que vai decidir o que é melhor para você. O que cabe no seu bolso. Então, eu recomendo. Não está caro. Curso baratinho. E você ainda adquire um conhecimento assim fenomenal, tá bem? Vamos lá. Vou pôr uma notícia aqui. Vejam só. Deixa eu só reduzir um pouquinho aqui a página. Para caber aqui. Aí. Estados Unidos abordarão teles brasileiras, as operadoras brasileiras, para que não usem tecnologia da China no 5G, diz Faria, nosso ministro. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, afirma que conseguiu arquitetar um leilão 5G sem ter entrado na geopolítica, apesar das restrições a fornecedores na obrigação da rede privada. Porém, ele voltou a falar que não descarta que após o leilão, o governo dos Estados Unidos procure as operadoras para tentar fazê-las não usar o equipamento das companhias chinesas, a Huawei e a ZTE, tá? Ao voltar a explicar que fornecedores não participam diretamente do leilão, Faria afirmou. Com certeza, o governo dos Estados Unidos vai bater na porta delas no outro dia para que compre tecnologia de outros. Destacou, ressaltando que os norte-americanos não detêm equipamentos de 5G. A afirmação foi dada na quarta-feira, 20. Agora. O evento do portal, durante o evento do portal Exame, para Faria, o esforço para adequar as regras do edital do 5G foi no sentido de evitar possíveis disputas judiciais. Por quê? Esses fornecedores chineses poderiam entrar na justiça e questionar, olha, por que nós não podemos participar? E isso levaria um bom tempo para se entrar num acordo, tá? questionamentos judiciais ou questionamentos no Tribunal de Contas da União em uma eventual decisão de impedir fornecedores. O ministro alegou que não tem para um dos lados na disputa geopolítica. Eu creio que não tem um lado, né? Não vamos fazer uma escolha e cancelar o outro. A aproximação com os Estados Unidos não significa brigar ou cortar relação com a China. Isso fica muito na imprensa, mas a gente sabe da importância da parceria comercial. Vale lembrar que o presidente Jair Bolsonaro ou seus filhos, olha só como aí já começa a fazer uma coisa tendenciosa. porque ele está falando ali da relação comercial. Eles vêm e acrescentam atacando o Jair Bolsonaro. É por isso que eu fico revoltado com certos veículos de imprensa aí. Vale lembrar que o presidente Jair Bolsonaro ou seus filhos falou publicamente contra a China por inúmeras vezes, chegando a provocar mal-estar com a embaixada chinesa. Eu não acho que eles tenham falado mal, falaram a verdade. Conversas. O comandante da pasta das comunicações disse que tentou vender o 5G do Brasil para outros países. Ele revelou ainda que voltará a fazer uma viagem internacional, desta vez para Glasgow, na Escócia, no próximo dia 10, após a realização do leilão para abordar a tecnologia e oportunidades para o país. Nenhuma agenda, eu fui só para falar de 5G. Tem muita notícia ruim lá fora. Uma das conversas que não necessariamente passam pelo 5G seria com a Starlink. E eu acho interessante. Serviço de conectividade por meio da constelação de satélites de órbita baixa. Do bilionário Elon Musk. O ministro diz que a pasta tem sido procurada pela empresa e que estaria tentando entender o leilão. Mas também interessados em dar internet gratuita para o brasileiro. Isso eu acho excelente. Eu acho excelente. Então, entrando no mercado aí, concorrendo, oferecendo de graça. Seria ótimo. Espero que dê certo. Mais notícias aqui. Agora nós vamos falar das outras situações. O 5G, nós corremos risco de ter fornecedores chineses? Temos. Corremos. Não gosto da ideia. Não confio nos fornecedores chineses. Por diversas situações. Mas é um modo de fazer o leilão 5G sem travá-lo ali na justiça. Ficar naquela briga e atrasar. Então, é um modo que foi encontrado. E além disso, sem ferir as relações diplomáticas. Creio que o governo americano consiga ser bem persuasivo quando quer. Então, se eles quiserem realmente que as empresas comprem equipamentos de outros lugares que não da China, com certeza eles serão bem persuasivos e incisivos nas suas tentativas. Eles vão conseguir convencer as empresas ou com promessas ou com ameaças. Porque eles fazem os dois. Então, eles vão conseguir convencer as telecomunicadoras, as operadoras de telecomunicações do Brasil. Vamos lá. Crescimento econômico da China. Eu tenho falado há algum tempo sobre isso. E o que eu estou falando, pelo jeito que está se concretizando aí. Crescimento econômico da China desacelera para 4,9% no terceiro trimestre. Nos outros dois, foram 9,8%. Está crescendo ainda? Está. Mas já reduziu quase pela metade. Então, é muito importante prestarmos atenção nesse cenário. Eu estava falando outro dia aqui, fiz um vídeo falando que eu não entendia o porquê que os gurus de Wall Street ainda continuavam a recomendar investir na China, pela segurança da China, que a China oferece ativos maravilhosos e tal, 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 tal. Muito bem. Parece que o cenário começou a mudar também. Está aqui. É uma reportagem grande. Eu também não vou conseguir passar toda. Vamos falar aí dos tópicos, tá? Menos China, mais Europa e Estados Unidos. Reviravolta global muda recomendações para investimentos no exterior depois desse crescimento aí de 4,9%. Preferência dos gestores de patrimônio apurações de bancos, setor industrial, energia, materiais e alguns papéis de consumo não essencial. Os sinais de que a inflação em todo o mundo pode ser mais persistente do que o previsto e a inflação está presente no mundo todo. Não é uma coisa exclusiva do Brasil, não. Igual a imprensa tenta pintar. Olha, está tendo inflação por culpa de Bolsonaro. Aí agora vai começar a cair. Por quê? Carne mais barata, vão baratear os combustíveis. Então vai começar a cair, mas aí não vai ser culpa do Bolsonaro. Quando é uma coisa boa, olha, a inflação está caindo. Não, não é culpa do Bolsonaro. É o mercado que está tendo mais oferta, o Congresso que se movimentou. Aí vocês vão ver. Vocês podem apostar que as notícias serão essas, tá? Mais persistente do que o previsto, além da perspectiva do fim em breve. Das injeções de dinheiro nas economias desenvolvidas ganharam tração nos últimos meses. Então, além disso, além do fato da inflação, vai parar aí em breve as injeções de dinheiro na economia. E isso provavelmente passa com que a inflação continue subindo um pouquinho aí. E cause mais dificuldades para a recuperação econômica. Porque você tem menos dinheiro, menos pessoas vão consumir e menos vai se produzir. Então vai ficar uma coisa meio estranha aí. Ao mesmo tempo, temores de calote de mais empresas do setor imobiliário chinês ajudaram a azedar os negócios mundo afora. Além da Evergrande, nós tivemos mais três ou quatro empresas já, incorporadoras chinesas, que estão com sérios problemas para saudar as suas dívidas, para honrar os seus compromissos. E é o que eu falei. Há uma bolha enorme, uma bolha gigantesca, que a menor das estimativas coloca 90 milhões de imóveis, de apartamentos, apartamentos, casas vazios. Isso seria o suficiente, por exemplo, para colocar cada habitante da Alemanha em um imóvel e ainda assim sobrarem cerca de 3 milhões vazios. Por quê? O povo chinês não está tendo dinheiro para comprar, não está comprando como era previsto. O crescimento ali estava sendo artificial, crescendo uma bolha, na verdade. E essa bolha está para estourar aí. Então, por isso, eles começaram a mudar esse cenário de recomendações aí. Olha, invista mais na Europa, mais nos Estados Unidos. Temos mais notícias aqui. Importação de soja. Importação de soja do Brasil pela China cai 18% em setembro. E eu creio que tenha alguma coisa a ver com o 5G no contexto geral. Porque além disso, além da queda, por exemplo aqui, deixa eu ver aqui, é esse aqui mesmo. Agricultura orienta a suspensão de produção de carne para a China. Segundo a Puroa CNN Brasil, um ofício foi expedido pela pasta, permitindo o armazenamento da produção em contêineres refrigerados. O Ministério da Agricultura orientou os frigoríficos brasileiros a suspenderem temporariamente a produção de carne para a China, cujo veto ao produto já dura seis semanas. Então, eles estão com um embargo aí. Vetaram a carne brasileira no mercado chinês por conta de dois casos que teve aqui em frigoríficos de vaca louca. Confirmado. Nossa, errei aqui, deu uma enroscada. Vaca louca que foram realmente confirmados. Mas que já foi definida aí que não tem risco de espalhar essa doença no rebanho brasileiro. Mesmo assim, eles continuam mantendo. E isso já faz um tempo que foi liberado aí. Mesmo assim, eles continuam mantendo o veto à carne brasileira. E foi o próprio Brasil que suspendeu primeiro em... Olha, teve caso... Suspende. Teve o caso de vaca louca aqui, vamos suspender. Só que depois disso a China proibiu e não liberou novamente a venda de carne para a China. Com isso, a oferta dentro do mercado aqui do Brasil, o mercado interno, vai aumentar. Com certeza vai aumentar. E a tendência é o quê? Quanto mais oferta você tem... Você tem mais oferta, menos procura, o preço vai cair. Quando você tem pouca oferta e mais procura, o preço sobe. E era o que estava acontecendo. Porque boa parte estava sendo exportada para a China, tá? Então, provavelmente nas próximas semanas, você vai notar que a carne vai cair aí consideravelmente. Salvo se a China começar a comprar tudo de uma vez, novamente. Tem mais aqui, ó. Preços de casas novas na China ficam estáveis pela primeira vez desde o auge da Covid-19 no país, tá? A tendência do quê? Olha, estava subindo, estagnou. O próximo movimento é o quê? Provavelmente cair. Os preços vão começar a cair. E aí que as empresas vão sofrer mais ainda. Isso é perigosíssimo aí. Porque são diversas empresas e muito dinheiro investido. Só a Evergrande, para se ter ideia, são 300 bilhões. Se eles deixarem de honrar esses compromissos, vão causar muitos problemas. Além de outras empresas. Tem mais três ou quatro que já apresentaram problemas. Algumas que já não pagaram, uma que já não pagou bônus, outra que não pagou os bônus dos executivos, por conta de caixa mesmo. Então, é bom abrirem o olho. E por isso que estão recomendando mais Estados Unidos e Europa, tá? Deixa eu ver. A última notícia que eu separei aqui, essa aqui eu já tinha deixado aqui. É da carne. Vejam só. Tudo que eu vinha falando, olha. Todo mundo falando, ah, economia da China, isso, economia... Gente, muita coisa o chinês maqueia. Lembre-se que os números, os dados são divulgados pelo próprio governo. A maior parte deles, pelo menos. Então, eles vão maquiando, vão mostrando o que eles querem. Por exemplo, esse crescimento, esses investimentos em infraestrutura, construção de casas, tem 90 milhões vazios. É uma bolha. É um crescimento artificial. Isso representa cerca de 30% do PIB, o mercado imobiliário chinês. Os investimentos em imóveis, infraestrutura, representam 30% do PIB. É dinheiro pra caramba. Agora, pense se as empresas começam a dar calote de uma vez. Nós podemos ter aí uma das maiores crises, se não a maior crise econômica no mundo. Claro, eu quero ver a China diminuir o seu tamanho. Eu quero. Até porque, na minha visão, e isso é uma opinião particular minha, a China representa alguns perigos aí para o mundo todo. Alguns perigos aí que realmente causam medo. Mas uma quebra dela de uma vez vai causar uma crise inimaginável. Então, eu espero que consigam controlar e que ela vá diminuindo aí aos poucos. Para você ter uma ideia, quando teve aquele estouro da bolha em 2008, do mercado americano lá, foram 400 milhões de empregos no mundo que foram para o espaço, do dia para a noite. 400 milhões de empregos. São 400 milhões de pessoas desempregadas. Rapidamente. E isso representava o quê? 19% ali do PIB americano. A bolha imobiliária. A deles representa mais de 30. Então, é bom abrirmos os olhos, procurarmos aí diversificar investimentos, fazer um pezinho de meia, porque... Realmente é preocupante, tá? Bom, essas foram as notícias que eu separei. Se eu fosse colocar... Tem mais aqui. É, tem mais notícias, mas aí alongar demais o vídeo. Eu estou tentando ser o mais sucinto possível, tá? Então, vejam aí. Foram coisas importantes que eu estou trazendo aqui para vocês. Peço a ajuda de vocês. Compartilhem o vídeo, deixem o seu like aí, comentem bastante, tá bem? Um grande abraço aí. Que Deus abençoe a todos. E mais uma vez, muito obrigado pelo carinho de vocês. É realmente uma coisa maravilhosa. Até a próxima.